Eu desenho aquilo que não sei falar, beijo tudo que não sei encontrar, e guardo só o que não sei amar. Quando saio, nunca volto, se deixo, tomo por perdido, e se ainda quero, peço, construo mundos em outros mundos, nunca me deixo cheio, sempre escoo o receio, a peregrinação pede pouco, pouco de mim, só um fogo, no máximo. A cara de louco.